E aí to vai, ó Seu de Deus Põe a mão da senhora Seu de Deus Seu aqui Seu do Pai Seu aqui, Senhor da Aleluia Seu do Pai, Senhor da Aleluia Seu do Pai Abenção Seu do Pai, Seu aqui Seu do Pai Seu aqui, Senhor da Aleluia 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 Senhor do Pai, Senhor Jesus Cristo Senhor do Pai, Senhor Aleluia Abençoe a Armin que está aqui Acabando com a nossa vida Aleluia Mamãe, deixa eu fazer um pouquinho Estamos aqui, você não vai orar mais não Acabou o culto Estamos aqui Acabou o culto? Não, agora você ora pra casa Tem que ficar no meio da casa, olhar pra o tênis e orar Senhor do Pai, Senhor Jesus Cristo Senhor da casa Senhor da minha vida Não, vai te fazer uma coisa Você não vai orar pro carro não? Eu tô aqui, meu pai Senhor, que Deus Seu nome Amém E a musiquinha, como canta? Glória a Deus Glória a Deus Como a Deus Como o seu É mesmo, você tá com a garganta seca, tanto orar Meu coração tem sede de ti Rei meu E Deus E Deus Vai chover Senhor Jesus Derrama a chuva Neste lugar Amém Acabou o culto? Amém Amém Obrigado.